Quem veio pra adorar, levante a mão e dê uma glória! Uh! Oh, maravilha! Cante comigo! Qual é a idade do seu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa para andar na terra? E que sapato cabe em seus pés? Quantos metros tem a sua casa? E que faculdade ele estudou? Qual é o valor do seu patrimônio? Meu Deus! Qual é o nome do seu professor? Cante! E quem lhe ensinou agronomia? Pois em direito é muito mais que bacharel E na palma da mão, ele corta as águas do mar E chama pelo nome, cada estrela do céu Só quem veio adorar Jesus aí? Não! Ele não dá a sua glória Pois é dono de tudo E tudo ele tem Não aceita superbo E é o prepotente Ele faz descer Por quê? Oh! É dono do ouro E da prata tudo é seu É incalculável É o tamanho do nosso Deus Pois se ele não tem Ele é o próprio Quem tá sentindo ele aí agora? Por isso a glória é dele E tudo aqui é dele O grande O grande O grande Alapacandarabia Uh! E é por ele É pra ele É com ele É tudo dele Quem veio louvar Eu vi louvar A ele Quem mandou Foi ele E a promessa é dele E quem tem promessa? Quem tem promessa? Quem não concorda Com o que ele faz Vai reclamar Com ele Só quem veio adorar Que é Deus profeta Alapacandarabia Uh! Não Ele não dá a sua glória Pra ninguém Por quê? Pois é dono de tudo E tudo ele tem Não aceita superbo E a prepotente Ele faz Descer Por quê? É É Do mundo ouro E da prata tudo é seu É incalculável É o tamanho do nosso Deus Ele não tem Ele é O próprio O próprio O próprio Desceu aqui O Alapacandarabia Daqui é dele O grande aqui Aqui é Aqui é tudo dele E é por Só quem é dele Quem é dele Quem é Quem é É tudo Uh! Não cante Eu vi louvar Quem veio Quem veio Quem veio A promessa é ter E quem falou Foi ele E quem não concorda Com o que ele faz Vá reclamar Com ele Eu vi louvar Cadê quem veio louvar Quem veio receber Quem vai lá pra Aplacandarabia E quem falou Foi ele E quem não concorda Com o que ele faz Vá reclamar Vá reclamar Com ele Só quem veio Adorar Uh! Mata a palma pra Jesus Mata a palma pra Jesus